Leonardo, a gente está falando aí de todo esse cenário da Bolsa, toda essa versão ao risco, mas a gente sabe que isso aí também tem bastante de cenário, um pouco mais macroeconômico, inflação, taxa de juros, uma série de questões. Queria saber como você está avaliando esse cenário, o que você pode falar para a gente que você está de olho, que está no seu radar para esse contexto que a gente está passando nesse momento? É bom, pessoal, acho que o dia hoje é um pouco mais complicado, pensando até em cenário global, a gente está vendo o mercado lá fora sofrendo bastante hoje, além do mercado aqui dentro, que reflete com certeza os resultados lá de fora. Acho que o movimento de risk-off tradicional, baseado com certeza na mudança de política monetária do Banco Central norte-americano, a gente agora tem essa expectativa de um anúncio do tapering, a redução da política de compra de ativos do Banco Central norte-americano para acontecer na reunião de novembro, para ser iniciada em dezembro e isso aí basicamente tira bastante da liquidez global, acaba deixando um cenário de um dólar um pouco mais fortalecido. Acho que o mercado vem digerindo essa informação ao longo dos últimos dias e aí também, claro, a gente teve outros elementos que trouxeram mais estabilidade, toda a questão da Evergrande na China, também a pauta de desaceleração de crescimento global, a gente viu China principalmente com vários indicadores aquém das expectativas, isso aí vem trazendo um pouco de temor também nos mercados. Então acho que assim, no geral, pensando em cenário internacional, a gente tem esses elementos digitando um pouco o ritmo de hoje. Aqui no Brasil, além desse movimento internacional, que a gente viu bastante vigoroso, a gente tem também o mercado digerindo basicamente o comunicado do Copom, a gente teve a ata do Copom hoje, oito horas da manhã, teve uma mudança significativa na comunicação e foi justamente essa a palavra utilizada. A gente vai ter uma Selic agora que será significativamente contracionista e isso aí faz com que o mercado entenda que o Banco Central quer deixar de estar atrás da curva, percebe que o cenário inflacionário é bastante adverso, tanto para esse ano, que a política monetária basicamente não tem mais efeito, mas para 2022 e também 2023 em alguma medida já começa a preocupar um pouco quando a gente pensa em expectativa. Se a gente olha o relatório Fox, a gente percebe que a inflação já está ali escapando do centro da meta para 23, então a gente percebe que, enfim, 22 também já está 4,1 no Fox, se eu não me engano, a gente tem o centro da meta em 3,5. Então acho que o Banco Central, com o comunicado de hoje, expressa essa preocupação adicional com o cenário.